Um caminhão carregado com 18 toneladas de terra usou a área de escape no Anel Rodoviário de Belo Horizonte na madrugada desta quinta-feira, dia 27. A Polícia Militar e a BH Trans foram acionadas para a ocorrência por volta de 2h30 da manhã. O motorista de 35 anos alegou que saiu de Congonhas, na região central do estado, rumo ao bairro Água Branca, em contagem na região metropolitana. Ele trafegava pela faixa da direita em baixa velocidade quando percebeu, na altura do quilômetro 542 da rodovia, que o sistema de freios não estava funcionando. Em seguida, o motorista viu os alertas da área de escape e conseguiu utilizar o espaço, que fica no quilômetro 541. Ele alegou aos policiais que jogou o caminhão na área de escape do Anel Rodoviário para evitar acidentes no trecho. O motorista e o filho dele, de 16 anos, que também estava no caminhão, não se feriram. Os documentos do caminhão e do motorista estavam em dia. Na manhã desta quinta-feira, um guincho realizava a retirada do caminhão do local.